Gente, mais um quadro aqui do Dicas Mulher, papo com Juliana Rangel. Hoje eu vim na casa da Jussara Esteves. Quem é a Jussara? 25 anos no ramo da moda. E mineira. O que é isso, Jussara? Mineira veio parar em Sertãozinho. Conta essa história. Eu me casei e vim morar em Sertãozinho. Ju, tive todos os meus filhos aqui. E essa cidade é a minha cidade. Sertãozinho é a minha cidade de Natal. Gente, e a sua história é muito legal. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história sua com a moda. Porque ela não começou como está hoje a loja Jussara, não. Começou muito diferente do que é hoje, não é? Ju, ela começou na Coab 3. Eu tenho muito orgulho disso. Eu comecei vendendo de sacola em sacola. E para chegar onde chegamos. Você vê que eu fico emocionada, né? Eu sou bem assim. Eu me emociono com as coisas. Eu sou muito eu. Eu tenho muito orgulho de ter chegado onde eu cheguei. Trabalho muito até hoje. E eu agradeço a cada um que entrou até hoje na minha loja. Me diz uma coisa, o que mudou na moda de quando você começou, há 25 anos, para hoje? Olha, eu acho que mudou só a forma de comprar, né? Antes eu ia de casa em casa com uma sacolinha. Diferente de hoje, eu mandar a sacola para o cliente. Agora, hoje não. Hoje tem a internet, tem as vendas online. E a moda muda muito, né, Ju? O que estava usando quando eu comecei a loja, está usando hoje. E hoje eu acho que a moda é, como é que eu te digo, está muito eclética. Eu uso de tudo um pouquinho. Você está usando longo, você usa cúrpito, você usa xadrez, você usa amarelo. Eu acho que não tem nada hoje que fala assim, eu não uso. Eu acho que as pessoas hoje, está muito democrática a moda. As pessoas usam o que querem e o que sentam bem, entendeu? Então, quem sou eu para dizer o que você usa e o que você não pode usar? Foi a última a ir para Paris, né? Porque primeiro foram as filhas, uma foi estudar, outra passear. E você foi agora recentemente. É, Ju, ó, mãe é por último, né? Então, são quatro filhos, quatro netos, dois cachorros, né? E um esposo, né? Então, eu tiro de letra, tá? Esse negócio de ser mãe, de ser namorada, eu tiro de letra, tá? Eu sou de bem com a vida, tá? Trabalho bastante, gosto muito de trabalhar. E eu acho que o segredo é que eu faço o que eu gosto. E tudo que eu coloco, Ju, coloco muito amor. Eu acho que é o segredo, tá? E quanto ao armário, eu nunca tenho roupa, tá? Porque quando eu penso que eu tenho uma blusa, tá com a Heloísa, ou tá com a Nathalie, ou tá com a Michelle. Então, roupa eu nunca tenho, tá? De vez em quando eu brinco e falo, gente, mas eu tinha essa roupa. Não, eu não tenho mais. Ju, pra gente finalizar, como é que você enxerga a moda daqui a uns anos, vindo também um movimento sustentável, ao mesmo tempo tem um fast fashion, tem o luxo? Como é que você avalia todo esse mercado, essa mudança que vem vindo aí agora no futuro? Ai, Ju, eu acho muito complicado, né? Eu acho que as pessoas vão partir pra um consumo mais consciente, com tecidos que podem ser mais reciclados, né? Hoje já tem várias marcas que investem nisso. Eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de consciência, né? Que a gente tá acabando com o meio ambiente e pensar um pouquinho, né? Eu acho que as pessoas vão partir pra ter uma peça melhor, em vez de ter três, quatro ruins no armário. Eu acho que é uma tendência. Eu não sei se vai pegar, mas eu espero que seja assim, tá? Ju, obrigada por me receber na sua casa e espero te encontrar mais vezes. Um beijo. Um beijo. Obrigada a eu, tá, gente? Obrigada a todos vocês.